O médico ginecologista suspeito de abusar sexualmente pacientes na clínica que atuava aqui em Maringá foi preso no último dia 15 de junho. Desde então, o médico permanece preso. As investigações começaram com uma denúncia de três mulheres. No decorrer do inquérito, então, 36 mulheres que relataram ter sofrido o abuso por parte do médico foram ouvidas. O ginecologista Felipe Sá Ferreira foi ouvido na última sexta-feira, na semana passada agora, mas durante o inquérito ele permaneceu em silêncio. De acordo com o delegado responsável pelo caso da Polícia Civil, Dmitry Tostes, o inquérito foi concluído e o médico foi indiciado por vários crimes sexuais, como violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e violência psicológica. Calazans, agora de acordo com o delegado, o caso ele segue para a Justiça e o Ministério Público deve continuar a análise do inquérito concluído pela Polícia Civil aqui de Maringá. O próximo passo agora é o início efetivamente do processo penal, ainda está havendo a fase de investigação, o passo agora é o início do processo penal. O Ministério Público deve apresentar a denúncia e no processo penal, que vai transcorrer tudo diante de um juiz, esse médico vai ter novamente a oportunidade de apresentar a sua defesa. Nós já comentamos esse caso aqui, obviamente, por mais que os indícios sejam gritantes, e se a gente tem acompanhado isso na imprensa, ele tem direito de defesa, vai se manifestar, não existe uma sentença condenatória com relação a ele ainda. Mas vale ainda aquele cuidado. Como é que essas pessoas estão entrando na medicina? Talvez a questão da formação médica, exclusivamente a formação acadêmica, o estudo das disciplinas, não seja suficiente. Talvez seja o momento de o Conselho Federal de Medicina pensar em algum tipo de avaliação no último ano de faculdade, enfim, alguma coisa que possa também mostrar a capacidade psicológica desses profissionais de lidar com uma situação, com situações de pressão de todos os lados. Porque, imagine, ele é um ginecologista. E um ginecologista cometendo um atentado estupro contra as mulheres é uma coisa mais absurda ainda, digamos assim, porque supostamente ele é o profissional que deveria passar segurança para que as mulheres pudessem estar ali seguras, tranquilas, para poder se despir na frente desse profissional. Mais do que, inclusive, outras especialidades médicas. Então, requer desse profissional um preparo, uma capacidade psicológica até maior do que se ele fosse de uma outra especialidade. Então, acho que é chegado o momento de pensar, porque o número de denúncias tem sido assustador. Não é que aumentaram os casos, aumentaram as denúncias, mas está mostrando que tem tido, talvez, uma falha no ingresso desses profissionais aí na medicina. E a partir desse ponto, Calazan, que eu já quero passar a fala para o francês. Francês, lá no início, quando as investigações começaram, a denúncia por parte de abuso sexual do médico era de três mulheres. Ao decorrer, então, do inquérito policial, ao menos 36 mulheres relataram ter sofrido o abuso por parte desse médico ginecologista. O que a gente verifica é que, não é só no caso de médicos, temos também casos de médium, temos outros casos aí no Brasil, de outros médicos, né? As queixas vão sendo represadas, até que uma mulher ou duas se propõem a aparecer em público, né? Mesmo envergonhada, aparecer em público, procurando justiça. Isso anima as outras, dá motivo para as outras se apresentarem, que é uma forma de evitar o sofrimento de outras mulheres que poderiam ser consultadas pelo mesmo médico. Agora, o médico não se pronuncia na polícia, que é uma forma de defesa, né? Para se pronunciar apenas perante o juiz, mas isso aí não coloca em dúvida de que as denúncias são procedentes, porque o número de casos é muito grande. Agora, é ótimo que as mulheres tomem a frente e prestem atenção nesse tipo de profissional, porque no Nordeste, onde eu já vivi um período da minha vida, por exemplo, lá, ginecologista não, ele não consulta a mulher sozinha, sempre tem que ter uma enfermeira do sexo feminino presente para acompanhar a consulta. É uma forma de evitar esses abusos, esses casos aí. Talvez seja uma fórmula para os médicos bem intencionados, pelo menos, né? Também, né? Ou para os pacientes exigirem a presença de uma enfermeira junto no momento de uma consulta de ginecologia. Celestino, dá para a gente partir daquela máxima de quem cala consente? É, pode ser, a gente não pode pré-jogar ele, mas 36 denúncias são bastante. Eu, francês, isso já acontece aqui no Brasil, enfim, eu já entrei diversas vezes com a minha esposa. Então, é a opção do médico. O médico fala, o senhor quer entrar junto com a tua esposa? E aí, eu sempre preferi entrar com a minha esposa. Inclusive, médicos renomados aqui em Maringá. São 36 denúncias pesadíssimas a respeito desse médico aí. A gente não sabe os transtornos que ele tem. Provavelmente, a defesa vai alegar tudo isso, né? Para ter uma pena menor, mas eu espero uma pena bastante severa por parte do juiz. Que a condenação seja pesada, que ele perca o CRM. Inclusive, a gente não viu nenhum pronunciamento a respeito disso. Se fosse um, dois, três casos, mas são 36, a gente não vê o Conselho se pronunciando a respeito disso. Nem o Conselho Maringaense falando a respeito disso. E nem o Partido Novo, na qual o sujeito ainda está filiado. Então, assim, a gente da imprensa está falando a respeito disso. As mulheres estão aí, muitas delas se expondo para trazer a condenação a esse sujeito. E o Conselho Regional, o Conselho Municipal de Medicina, ninguém se pronunciando. E o Partido Novo também. Regiane, o inquérito foi concluído já, então, pela Polícia Civil aqui de Maringá. E o médico foi indiciado por vários crimes sexuais, entre violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e também de violência psicológica. Pois é, é tão difícil eu, como mulher, falar sobre esse assunto, porque eu tenho que escolher muitas palavras para eu usar nesse caso. Para mim, basta uma denúncia comprovada, porque é uma mulher violentada. Já é o suficiente, visto que isso ocorreu dentro de um consultório médico. Então, todas essas mulheres foram até esse médico, que tem um nome na cidade de Maringá. Ele tinha uma busca muito grande aqui em Maringá. foram até lá buscando um atendimento. Algumas grávidas, acho que até a grande maioria, não sei, não dessas, que foram fazer a denúncia, mas do público dele que ele atende. Aí você chega nesse consultório e você acaba sendo violentada. Seja por um olhar, por um toque, por uma insinuação, uma passada de mão de forma diferente. Tudo isso é uma violência da mulher, contra a mulher. Eu realmente espero que uma pena aconteça, que isso acabe, que o respeito para com as mulheres e para com todos venha a acontecer. Eu fico pensando também, falando nessa questão mental desse médico, o que envolve também a família dele, que ele não pensou em nenhum momento para trás na família. Tem filhos, tem uma esposa aí. Então, espirra para todos os lados. Eu só espero realmente que a punição venha e que a gente traga isso.